Você me diz que eu sou desagradável, eu não sou ninguém Medir o sono só pra se sentir bem Desagradável, eu não sou ninguém Medir o sono só pra se sentir bem Vai para a escolta, tomara de um dia E a vida da sua, você Tô bem no cana, não, mas quando chega Da volta lá, tu vai me ver Desagradável, eu não sou ninguém Medir o sono só pra se sentir bem Desagradável, eu não sou ninguém Medir o sono só pra se sentir bem Vai para a escolta, tomara de um dia E a vida da sua, você Não tem no cana, não, mas quando chega Não tem no cana, não, mas quando chega Desagradável, eu não sou ninguém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL